Polar Beats É chuva e vem, só me machuca Se algo der errado tu me atiras as culpas Só me resta a pausa como juiz Tenta ser feliz, mas sei que é aqui Acredito a sentir do meu lado eu fico bem Não tenho que justificar nada a ninguém Me irritas e vês problemas onde não tem Eu não tô com ninguém, assim eu tô se bem Já não sou o que eu conheço Os teus defeitos já não são leis E eu sei que tudo não foi Polar Beats Só me falo com o meu lado eu fico bem E eu sei que tudo não foi E eu sei que tudo não foi Só me falo com a minha Com que ele gama, que horas se bichar Certo de água E não te preocupes, desde que eu foste estou a bala Estou muito melhor a fazer compras lá na Barnes Com novos de gama, as garina tá tipo São Barco É o de Balmain a minha novada mais de Versace E já não tocas no nega Não serves pra ver e muito menos pra mega Então eu vou pausar na minha Bem longe de ti, até por perto me agonia Cansado de discussão, estar em paz é o que eu queria Só reclamações e tu cada vez mais fria Então eu to bem assim só, vou desligar, chorar, voltar contigo, eu não vou Não quero, não posso, maltratas o jovem moço Eu to com os niggas, só alegria, to contigo, eu sofro Então eu encho o meu corpo, só quero te tirar da mente Hoje eu to melhor sem ti, baby, isso é evidente Sinceramente nessa decisão acertei Sinceramente longe de ti, baby, eu to bem Não se ama mais que a tua verdade, o dia eu não sei Mãe me fez o mesmo, e fica agora já Eu já não sou o que eu conheço Os teus defeitos, os teus defeitos Já não sou o mesmo E eu sei que tudo bom Tua diferença dói Tua diferença dói Era pois felizes nós Era pois felizes nós Era pois felizes nós Tá roubado com as niggas me ligando Ver essas beats, party num hotel e clima Essas beats é dói Na vida loca É que tudo foi O que a diferença dói Coração tem botões Coração volta a chupar com as linhas Essas beats é Essas beats é Vizes que ninguém beija como objei Toca como outro k Tás com saudades eu sei Mas só que não mudas bem Relação nem apoderar não Tu ora retaguarda Tu implicavas com essas pangas Esquecias que era a tua panga Então, to com mãe Ninguém na town Babies tentam no teu town Admito foi no town Tudo o que fiz foi em forma Mataste a nossa relação Enfim Vou cuidar mais de mim Espero que eu cuide de ti Yeah Tão chato e tamo numa Meu Deus é meu trem Mas eu não fico com nenhuma Yeah Tão saudades no teu braço Já não sei o que que eu faço Vou tá ser a minha vida Yeah Baby se desmontar Sinto a falta de ti Baby volta Yeah E eu sei que não notas Toda inveja do people a tua volta Yeah Teu boi tá todo Acredita bem que o boi tá todo Mas te deixe em paz se preciso foi São muitos assustos quando eu também foi Fica fixe Eu vou bazar Conhecer outra amada mais ex Pode ser Fiquei fresco Mas eu não sou flor que se cheia Eu estou a flexi Outra baby Vou tentar-me esquecer de ti O coração dói mas é próprio Já não consigo mais ficar sombro Complicada a nossa história Tu tens sempre razão e eu não tenho a memória A culpa sempre é minha Me senti estou fixe Podesia Já cortei o meu pela raiz Eu quero ser feliz Tu me deixaste triste amor Agora estou pousado em outra waves amor Também é outra seja como for Quando viremos fora porque já não é Já não é Já não é O que eu conheço Os teus defeitos Já não são os mesmos Já não são os mesmos Eu sei que tudo foi Tua diferença dói Irámos felizes nós Irámos felizes nós Tá roubado com as niggas Me ligamos Peço os beats Pai Um hotel e clima Essas beats Dói Nossa vida é loco Colar O sangue tudo foi O que eu venho se dói O coração tenho dói O coração tem dói Meu coração reto Chupa com as niggas E as seis bichas E as seis bichas O que é isso? O que é isso?